NR e iluminação. Quando a gente fala em NR, a gente fala em bom gosto, a gente fala em qualidade, a gente fala em melhor preço, a gente fala em novidades. Não é isso, dona Rosana? Exato, Kleber. Tudo isso e um pouco mais, né? Com certeza. A NR tá sempre aqui, disposta a atender bem, atender o seu cliente e com promoção. Economia. Vamos falar de economia? Vamos. Esse é um painel de LED. Isso. Novidade no mercado, gente. Mundial. Que você encontra aqui na NR, né? Isso. E ele tem a versatilidade de ser uma peça extremamente fina, que pode ser colocada, embutida em qualquer área, em qualquer espaço, com forro mínimo, tá? E te clarear um ambiente, né? Porque um painel desse tamanho, ele ilumina um quarto. Mas ele é caro, né? Que zê! Ele tá na promoção. Quanta saída? 140 reais completo. 140 reais completo, que você encontra aqui na NR Iluminação. Mas tem mais produtos, novidades. Fica onde a NR? Rua General Glicério, 4706. E o telefone? 17-3233-6458. Novidade, lançamento, painel de LED, tudo pra você aonde? NR Iluminação. Vem pra cá. E aí, vamos lá.